Na busca pelo corpo perfeito, as pessoas querem resultados rápidos e seguem qualquer promessa. Emagrecimento fácil. E tem muitas por aí. Vamos dar uma olhadinha nisso. A ansiedade e a falta de acompanhamento de bons profissionais podem trazer sérios prejuízos. Seguindo dicas de amigos ou imitando o comportamento de artistas, as pessoas fazem dietas que às vezes não são adequadas para seu estilo de vida. Ou não possuem bases científicas. Uma das mais famosas é a dieta do Dr. Robert Atkins. Seguida por estrelas como Rihanna, René, Zellweiger e a Spice Girl Jerry. E que consiste em restringir carboidratos e ingerir proteína e gorduras. A dieta do Dr. Atkins é uma dieta que é restrita em carboidratos. O que realmente não vai funcionar porque volta naquela história. Não é uma dieta balanceada. Eu preciso de carboidrato para te dar energia. Isso é fundamental. Só que qual é o carboidrato, em que quantidade você vai comer e ele combinado com o que? Famosas como Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, seguiram a dieta da papinha de bebê. Já que teoricamente as papinhas são alimentos completos e bem balanceados. É uma dieta pastosa. É uma dieta pastosa. Em que situação? Você precisa mastigar para sentir saciedade. Você precisa de textura, de sabores, odores na comida. Ter uma apresentação bonita. Isso tudo faz parte do primeiro você se sentir satisfeito. É você ter um prato bonito de comida. Portanto, o que é uma bobagem? Não tem todos os nutrientes. A dieta da papinha não vai resolver a sua vida. Há pouco tempo atrás, havia quem dissesse que existem alimentos mais adequados para cada tipo sanguíneo. Assim, surgiu mais uma dieta. Para nós, ela não tem nenhuma comprovação científica. Você não pode dizer que é uma dieta que funciona. Porém, se você for olhar o lado prático, uma dieta que você restringe o carboidrato, você vai emagrecer de qualquer maneira. Não importa se é do tipo A ou tipo B ou se você é O negativo, não importa. Você vai emagrecer. Então, é muito importante tirar, desmistificar essas coisas, sabe? Existem outros incontáveis exemplos de dietas que são, obviamente, absurdas. Tem dieta do ovo cozido, do alfabeto, da lua. E dicas piores ainda, como se entupir de banana no café da manhã ou tomar uma dose de vinagre antes das refeições. Quando o assunto é dieta sem orientação médica, de louco, todo mundo tem um pouco. Tchau. Tchau. Tchau.